Bom dia, Nação Vinegra, em entrevista com o zagueiro no Jampinho. No PT, o que você está achando da estrutura do ASA? Bom dia, Bom dia, Nação Vinegra. A estrutura do ASA até me surpreendeu quando eu cheguei. Imaginei que estava tão avançada. Tem um CT próprio que tem tudo que o jogador precisa, oferece tudo. Fora a logística, questões da diretoria, tudo muito bem estruturado, muito bem. Cheguei, já me senti em casa, então acredito que venho fazendo um bom trabalho. Fala um pouco sobre a sua trajetória profissional. Bom, apesar de eu ser gaúcha, minha trajetória foi toda no Nordeste. Cheguei em 2020, em Itabaiana, depois joguei em 2021 aqui em Alagoas, onde fui muito feliz. Um estado que eu conheço, conheço campeonato. Sei que é um jogo muito físico, é algo que eu gosto também. Então, continuei jogando no Nordeste. Ano passado, acho que foi meu ano de destaque na Bahia. Tem um campeonato muito parecido também. A fórmula do campeonato é igual e o estilo de jogo é muito parecido. Então, acho que o Nordeste sempre foi muito bom para mim. Como está a preparação para a partida desta quarta-feira pela Copa 12? Vem bem. O grupo vem se preparando bem. O professor Fonseca dá muita confiança para todos nós, quem vai jogar ou não. Então, está todo mundo sempre pronto para a batalha. E sabemos que é um jogo difícil, é um clássico, né? Aqui de Arapiraca. Então, o time vem bem focado. Espera dar o seu melhor aí, se Deus quiser, vão ser com a vitória. Toma um pouco sobre as suas características. Bom, eu sou um zagueiro de muita imposição. Sempre tive a questão da liderança dentro de mim. Sou um cara mais de embate, gosto do combate com o atacante. A bola era um ponto forte meu. Gosto de fazer gol, gosto de defender muito também. Lá atrás, tirar a cabeça, sempre foi um dos destaques na minha carreira. E eu acho que é mais isso. Gosto muito de embate. Sou um cara de muita posição física, força. São as minhas principais características. Agora uma mensagem aí para a Noção Vinegra? Bom, Noção Vinegra, aqui quem fala é Jean. Espero contar com a torcida de vocês. Espero eu dar alegria a vocês do tamanho que é essa torcida. Se Deus quiser, vamos fazer uma grande campanha aí, buscar o título. Um acesso à Série C. Valeu!